Parecem uns gatinhos, né? Eu vou cumprir a Constituição. Olha, eu tô aqui pra ajudar vocês. Eu não vou ter lado partidário. Se do jeito que é, já tem... Imagina quando chegar lá. Vai lá e acabou, mano. Acabou. Esse daí, ele é mil vezes pior do que o outro lá. Mas é muito pior, mas muito mesmo. Se o Senado aprovar, o Senado vai estar dizendo ao povo, olha, isso aqui não precisa. O Senado, ele não precisa existir. Tá? Então, a gente vai passar esse cara aqui na próxima eleição. Você não precisa nem perder seu tempo com o Senado, porque não precisa existir. É o recado que eles vão passar ao povo brasileiro, caso passe a sabatina desse cidadão aí. Infelizmente, eu acredito que já passou, né? Porque não vai fazer sentido. Você olha lá, o cara vende, promete isso, isso e aquilo. Fala que vai cumprir a Constituição, o Senado e tal. Aí chega lá, os caras se vendem. Porque não adianta me falar que não é ser vendido. Não vai me convencer que isso não é ser vendido por alguma promessa ou qualquer outra coisa, ou cargo, ou qualquer outra coisa. É... Passar. Não dá. Eles sabem que esse cara não tem preparo pra passar. Eles sabem o que ele vai fazer se ele passar. Então, o único motivo dele passar, de eu acreditar que ele passou, é porque os senadores se venderam por alguma coisa, né? Alguma moeda de troca, alguma barganha. Não dá. Não dá pra engolir isso. É... Loucura, né, gente? Deixa aí seu comentário, sua opinião. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos esperar esse tal dia 13. E vamos lá.